Salve, salve galerinha! Aqui é o Band 1T7 aqui da Band Motos. Hoje eu tô aqui, galera. A gente não tá trabalhando, né? Porque hoje é o final de semana. As motos estão todas guardadas, né? Vim buscar a carretinha ali pra poder resgatar a moto do nosso amigo Gilmar, que estourou o rolamentinho. E eu procurando as coisas aqui, achei uma coisa aqui, ó. E resolvi compartilhar pra vocês aqui. Então, galera. Fiz um serviço há algum tempo atrás pra um cliente, né? Uma CGZinha 125. Fez troca da embreagem, fez troca de óleo, limpeza do carburador, fez a moto funcionar, que a moto já tava há algum tempo parada, né? Então o rapaz trouxe aqui pra gente poder fazer a moto funcionar. A gente foi, terminou a moto, concluiu o serviço, né? Entregou a moto pra ele. Aí ele foi e acertou certinho, né? E alguns dias depois, galera, o rapaz passou aqui na oficina aqui e me pediu um dinheiro emprestado, né? Aí eu falei pra ele que ficaria chato, né? Assim, emprestar dinheiro. Às vezes, é... Acabar tendo algum problema, né? E o rapaz escatou e falou pra ele, falou assim, não, não, empresta aí e tal. Você sabe onde que eu moro. Vou se retirar a moto lá em casa, lá. E eu vou deixar com vocês aí como garantia uma certidão de casamento, ó. Se liga, galera. Fernando Camilo de Souza, casado com Tatiane Alves dos Santos. Tem todos os documentos aqui, né? Certidão de casamento original. Olha lá. Papel certificado original. E o cara falou, galera, falou assim, ó, eu vou te pagar aqui com certidão de casamento e depois eu acerto com você. E na segunda-feira tava combinado dele acertar, né? E passou um dia, dois dias, três dias e nada desse cara voltar. Chegou na segunda-feira, o rapaz não apareceu e já faz quase dois meses já que a gente tá com esse certidão de casamento aqui, ó. Quase dois meses. Aí eu fui procurar o rapaz na casa que ele morava lá, galera, e a casa tá alugando. E agora, o que que eu faço? O cara deixou o certidão de casamento, né? Desapareceu. E nem é pelo dinheiro, né? Mas pra devolver o documento dele mesmo, né? E acabei procurando ele lá e não encontrei. Agora eu tô aqui com o certidão de casamento e o cara me pagou com certidão de casamento. O que que eu faço, galera? Tentei procurar já e não encontrei o rapaz. O que será que aconteceu? Qual que é o mistério aqui desse certidão de casamento? Comenta aí no vídeo aí. Você já virou isso antes? Alguém já pagou vocês aí com algum documento? Deixou algum documento empenhorado até poder acertar? Ou não? O que que a gente pode fazer nessa situação aí? Beleza, galera? Então eu vou finalizar aqui. Vou fazer o resgate do Gilmar. E até a próxima, pessoal. Aguardo o comentário de vocês aí no vídeo, tá bom? Valeu. Fui. Tchau. Tchau.